Olá, eu sou o Newton Santos e este é o Tribuna Online ABC com as principais notícias que foram destaques na semana no ABC e em Mauá. Confira. Mauá prepara a campanha de vacinação 2015 contra o vírus HPV. Após nove anos, Mauá volta a receber o fundo de participação dos municípios. Donizete Braga tenta convencer o presidente da Sabesp de viabilidade financeira para a PPP da Sama. Rubens Cavalcante da Silva expõe em Mauá. E resultado de uma pesquisa confirma a tendência de rejeição de Donizete Braga à prefeitura em 2016. A entrada para o Parque Guaptuba mostra descuido com o patrimônio público. E mais denúncias. A série Buracos e Crateras continua e parece estar na sua primeira temporada. A Secretaria de Saúde de Mauá já está preparada para a campanha de vacinação contra a papiloma vírus humano, o HPV, que será realizado de 10 de março a 10 de abril, conforme o calendário do Ministério da Saúde. Deverão ser vacinadas gratuitamente meninas com idade entre 9 e 11 anos. A imunização e nesta fase da vida, ela fortalece a prevenção contra vários tipos de câncer. Nesta campanha, além das unidades de saúde, a vacinação também será feita nas escolas públicas e privadas. A vacinação nas escolas, ela será realizada mediante a apresentação de termos de autorização preenchido e devidamente assinado pelos responsáveis das crianças. A campanha, ela terá três doses, sendo que a segunda será simultânea com a campanha contra meningite para adolescentes. A segunda dose, ela será aplicada um mês após a primeira e a terceira, cinco anos após a primeira dose. A vacina, ela protege contra vírus diferentes, sendo que os dois podem causar câncer de cólon de útero, que é a segunda causa principal de morte por esta doença entre as mulheres. Agora em Mauá, você já dispõe de uma loja especializada em madeiras e ferragens, onde, em um único lugar, você terá a comodidade da entrega dos materiais necessários para a sua obra. Tábuas, vigas, caibros, sarrafos, ripas, colunas, sapatas e muito mais. O lugar certo agora é Madeireira e Ferragens Machado, um nome que você já conhece. Avenida Presidente Castelo Branco, 920 Jardim Zaira, em Mauá. Telefone 4309-6973. Madeireira e Ferragens Machado. Após nove anos, a cidade de Mauá voltou a receber o Fundo de Participação dos Municípios. A transferência aconteceu depois que o prefeito Donizete Braga, ele assinou a pactuação da dívida que tinha com o governo federal, referente à falta de pagamento de financiamento contraído pela prefeitura em 1991, para obras de canalização. Nessa semana, caiu na conta da administração a quantia de um milhão desse fundo. O município tem direito a 3,5 milhões por mês desse benefício, mas 2,5 milhões, ou seja, 70% desse total a receber mensalmente, eles serão depositados diretamente na conta da Caixa Econômica Federal, como parte do acordo de Donizete com a União, para quitar as prestações assinadas. O percentual será debitado por 20 anos. A dívida é de 3 milhões e ela caiu para 469 milhões. Em um jornal da prefeitura distribuído pela cidade, referindo-se a esse crédito, um texto diz o seguinte, O texto parece perfeito, mas vamos ler como se a dona de casa estivesse escrevendo para a prefeitura. Nós, dona de casa, sabemos o quanto é difícil manter as contas em dia e planejar as finanças se não houvesse, por parte da prefeitura, um aumento do IPTU, as taxas novas municipais, o aumento da conta de água, o aumento da taxa de luz e quase ainda a criação da taxa do lixo. Oremos a Deus para que, assim como ele abençoou a prefeitura, ilumine nosso governante e compartilhe essa sua bênção e que agora ele nos ajude a limpar também o nosso nome e nos dê o mesmo desconto de 84% em nossos impostos atrasados e os divide também em suaves 240 parcelas, como conquistou a prefeitura. Isto sim, seria um pai do povo. O resto é palavras e papel. A primeira impressão é a que fica. Se depender de impressos, sua empresa sempre terá a melhor impressão se contar com os serviços da gráfica Cromopress. Qualidade, preço e prazo. Ligue e peça orçamento 11-3410-4629-4543-0454-4541-3186-94755-5512 ou chame pelo rádio 11-1-1027353. Gráfica Cromopress. Com urgência ou não, o serviço em suas mãos. Rua José Colidoro, 457, Jardim Santa Lídia, em Mauá. Gráfica Cromopress. O prefeito de Mauá, Donizete Braga, tenta convencer o presidente da Sabesp, Gerson Kelman, da viabilidade financeira da PPP, Parceria Público-Privada da Sama. A companhia do governo paulista apresentou argumento de que o acordo limita a condição de honrar o pagamento de passivos de cerca de R$ 2 bilhões ao Tribunal de Contas do Estado e que suspendeu a licitação enquanto analisa a resposta apresentada pelo passo. O Donizete quer um encontro com o presidente da Sabesp, o Gerson, e tentar convencê-lo do projeto de que a PPP é uma viabilidade financeira e também pretende apresentar dados técnicos. A licitação foi lançada para tentar solucionar a ineficiência administrativa da Sama, que historicamente tem o comando usado como moeda de troca política. O edital determina que a vencedora receba a concessão para o abastecimento de água por 30 anos mediante ao cumprimento de um cronograma de obras para reestruturar e ampliar a rede com investimento na ordem de R$ 153 milhões. O Donizete discorda da Sabesp e acha que a PPP vai melhorar a condição da cidade para pagar essa dívida. Foi o que pontuou ele. Em setembro de 2013, o Passo de Mauá e a Sabesp chegaram a discutir o pagamento do passivo e cogitaram até a entrega da Sama para a companhia do governo paulista. Não houve acordo por conta do desentendimento no valor dessa dívida. Olha, desculpa, mas se nós devemos R$ 2 bilhões para a Sabesp, R$ 153 milhões é dinheiro de troco para a empresa que vier administrar. O que a prefeitura pretende, na verdade, é manter a autarquia e continuar tendo a Sama, mesmo que em menor proporção, como moeda de troca política, pois a mesma continuará com o departamento. O caso da Sama está parecendo a Petrobras falida. E se fizerem uma CPI desde o início da autarquia, para tentar saber por que nós devemos tanto, a AI vai feder e muito. Ninguém é peitudo para encarar essa briga porque ela envolve a geração da oposição e a situação. Porque, olha, inadimplência do consumidor não é, porque o corte da falta de pagamento é automático e ninguém vive sem água. Poesia, gravura e fotografia na mostra Cuidado Frágil do artista andreense estarão em exposição no Museu Barão de Mauá. O Museu Barão de Mauá, que abriu nesta sexta-feira, dia 6 às 20 horas, traz a exposição do artista plástico Rubens Cavalcante da Silva. A mostra traz aproximadamente 40 trabalhos de pinturas produzidos entre 2004 e 2014, que dialogam ora com a fotografia, ora com a gravura e escritura, tentando fazer disso tudo poesia. Alguns trabalhos são realizados com materiais reaproveitáveis, como pedaços de madeira, sacolas de supermercados ou outros objetos que são jogados na natureza. O artista andreense conta nesta exposição as suas reflexões sobre a fragilidade humana. A exposição fica em cartaz do dia 7 de março a 25 de maio, de terça à sexta-feira, das 9 às 16 horas, e aos sábados e domingos, das 10 às 16 horas. O local não abre aos feriados. Rubens Cavalcante da Silva nasceu em São Paulo e reside atualmente em Santo André. Começou a sua carreira em 1975, participa de várias exposições no Brasil e no exterior. O Museu Histórico Barão de Mauá fica na Avenida Dr. Getúlio Vargas, 276 na Vila Guarani. Informações no telefone 114519-4011. Companheiro de trabalho, hoje, é o seu computador. E você não pode ficar sem ele. Por isso, quando o imprevisto acontecer e o seu computador precisar de um conserto ou manutenção, a Azteca Informática entra em ação. E agora, a Azteca Informática colocou uma equipe de profissionais para a criação e desenvolvimento de sites, para que sua empresa ou serviço estejam conectados com o mundo. Em dois cenários da sondagem de intenções de voto para a eleição de 2016 à Prefeitura, feito pelo Jornal Diário do Grande ABC, o resultado confirma a tendência de rejeição ao governo de Mauá Donizete Braga em pesquisa estimulada. Vanessa Dama foi citada por 23,3%, Donizete por 18,8% e o deputado estadual eleito, o Átila Jacomúcio do PCdoB, por 16% do eleitorado. A margem de erro é de 5 pontos percentuais. Esses foram também os principais concorrentes ao passo em 2012. Hoje, o petista tem o comunista como aliado e trabalha para amarrá-lo ao seu leque de alianças para projetos de reeleição com possibilidade do seu pai, o vereador Admir Jacomúcio, PRP, a ser alçado à vice. Mas detalhes da pesquisa estão em nosso site. Olha, quem passar pelo Parque Guaptuba no Jardim Guaptuba certamente não irá reconhecê-lo. A faixada de entrada, que é uma praça onde se projetou um jardim, está tomada de um matagal que cobre toda a beleza que foi ali planejada. Além do matagal, parte da calçada está em pura pedra, sem nenhum cimento, o que pode causar acidentes pelos transiundes. Sem contar que a grade que cerca o local, em grande parte, está danificada e em vários pontos há aberturas de buracos que dão acesso à invasão de usuários de drogas no interior do parque. Os moradores do local e os frequentadores do parque estão solicitando da Prefeitura que dê um jeito nessa situação. E a série Buracos e Crateras de Mauá ainda estão nos seus primeiros capítulos e ainda na primeira temporada. Moradores da rua Alberto Richel, no bairro Nossa Senhora de Fátima, estão denunciando uma cratera que está pondo em perigo acidentes graves, além dos vários carros que estão se danificando. A cratera, que fica em frente a um galpão, está também dificultando a entrada dos veículos. Na mesma rua, outros buracos são possíveis de notar. O morador, o senhor Francisco, de 49 anos, que nos procurou para denunciar, disse que o buraco já está há quase cinco meses e já foi várias vezes solicitar que tampassem, mas desistiu e apelou para a nossa reportagem. No Jardim Zaira, na rua Virgílio Becheli, um outro buraco é denunciado. Este, há sete meses, está aberto e ninguém do poder público parece enxergá-lo. O senhor Sebastião, que mora na rua em frente, disse que com mais dois meses somará nove e logo nascerá outros buraquinhos. Mas ele estava errado. De prematuro nasceu mais um buracão. Na esquina da mesma rua, a dona Maria de Fátima, de 40 anos, disse que por se tratar de uma esquina e com os vários pedriscos do buraco causado pela própria abertura, os carros derrapam e ela está prevendo acontecer a qualquer momento um acidente grave. Na rua João Viola, Parque Boa Esperança, os moradores estão indignados com o serviço que fizeram na rua. Havia ali um buraco e agora existe uma porquice, disse o morador Alex, indignado. O que era para ser uma cobertura asfáltica foi feito no serviço engana-troxa. Basta observar na cobertura do asfalto que foi realizado. O que, com todo respeito, diz ele, o Alex, o mesmo que se faz no banheiro de casa. Na esquina da rua Antônio Brazuski, também no Jardim Zaira, quase que de frente para a guarda municipal, um buraco estaminando água limpa. E já tem meses, o morador, o senhor Janir, que mora na rua, disse não compreender como ainda não terem ninguém tomado providência, pois é um lugar de grande fluxo de carros, inclusive da prefeitura, por conta ali da guarda municipal. E ainda brincou com a nossa reportagem? Imagine nos bairros, então. Na semana passada, nós denunciamos aqui no Tribuna Online ABC, buracos ali na Avenida Capitão João, que estavam pondo em risco acidentes graves. E o problema, ele foi solucionado. Um outro buraco, também denunciado aqui na nossa reportagem, em frente à estação Guaptuba, que também já foi solucionado, e os transiuntes já podem atravessar a rua com mais segurança. Estamos atentos e acompanhando as reclamações. Use você também este canal. É direito seu denunciar. É obrigação do poder público cuidar do patrimônio e zelar pela sua cidade e pela sua segurança. Afinal, você não precisa mudar de rua, e sim mudar a sua rua. Você não precisa mudar de bairro, e sim mudar o seu bairro. E somos aqui, a sua tribuna. Agradecemos o seu prestígio em mais esta edição do Tribuna Online ABC, que é uma produção do canal NBS. Acompanhe no site as notícias atualizadas. Aproveite e compartilhe o nosso canal. Aproveite também e assine nossa newsletter para você receber toda semana o resumo das notícias e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na sua cidade. Um forte abraço e até a próxima edição. Acompanhe no site as notícias atualizadas.